E aí, carinha, que mora logo ali, me passa um dólar. Era assim que o Jerôme falava com Cris toda vez que encontrava com ele na rua. E que seriado, né? Quantos bordões, quantas piadas e críticas sociais disfarçadas. Sem sombra de dúvidas, Todo Mundo Odeia o Cris marcou a vida de muita gente. Já faz alguns anos que o seriado chegou ao fim. E como será que está o elenco principal hoje em dia? Meu nome é Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui. Pra quem não sabe, Todo Mundo Odeia o Cris foi inspirado nas memórias de Christopher Julius Roque. Ou simplesmente Chris Roque, que narrava os episódios da série. Uma curiosidade é que o pai de Cris Roque, na vida real, também se chamava Julius. E em vez de apenas dois irmãos, ele tem seis. Brian, Kenny, Andy, Jordan, Andrew e Tony. Notaram alguma coisa? Sim, Andrew e Tony serviram de inspiração para os personagens Drew e Tonya. E justamente por ter tantos filhos, que Julius realmente precisava de dois empregos. Já a mãe de Cris, que na vida real se chama Rosaline Roque, também tem a mesma personalidade explosiva de Rochelle. Outro ponto interessante sobre a série é que Cris realmente estudou em uma escola onde a maioria dos alunos eram brancos. O que fez ela sofrer racismo. E até o velho amigo de Cris, o Greg, existiu na vida real. Só que ele, na verdade, se chama David Moscovitz. Mas antes, vamos direto ao assunto. Depois de muitos anos do fim da série, como é que o elenco está hoje? Que tal começarmos com Titina Arnold? Ou melhor, a Rochelle. Titina já era atriz e fazia muito sucesso muito antes desse seriado. Ela fazia parte do elenco de uma série de comédia americana dos anos 90, chamada Martin, estrelada por Martin Lawrence. E que foi exibida pela Fox. Mas o papel como Rochelle foi fundamental para que ela ficasse conhecida ao redor do mundo. Atualmente, com 51 anos de idade, Titina Arnold participou de vários filmes lançados para a TV. E ela também é cantora. Entre os seus últimos papéis estão O Último Homem Negro em São Francisco, A Hora de Sua Morte e A Grande Luta. Mas se você quiser acompanhar seu trabalho mais recente, Titina está atuando na série Neyborad. O nome da atriz que interpretava Tônia é Imani Hakim. E se na época da série ela era apenas uma criança, pois interpretou Tônia dos 12 aos 16 anos, hoje Hakim se tornou uma linda mulher. Ela era a filha mais nova da família. E após fazer sucesso na série, Hakim teve algumas breves aparições, como em Os Feiticeiros de Weverly Place. Atualmente, com 27 anos de idade, ela passou a buscar papéis um pouco mais ambiciosos nos últimos anos. Ela trabalhou em Código de Silêncio, produção da Netflix, além do quarto filme de Sharknado e o terror Khan, de 2018. Ah, ela também trabalhou em filmes e séries para TV, como CSI e Plantão Médico. E olha, apesar de não ser mais uma criança, eu aposto que todos vocês olham para o rosto dessa mulher e se lembram da inesquecível Tônia. O irmão mais novo de Chris, Drew, era interpretado por Tiguan Rickman. Apesar de ser o filho do meio, ele era muitas vezes visto como o mais velho, principalmente pelo fato de ser fisicamente maior que o irmão. O curioso é que, inicialmente, o ator tinha feito testes para interpretar Chris, mas a produção achou que ele tinha mais cara de drill. E antes de trabalhar na série, Rickman já era uma estrela, pois tinha interpretado o músico Ray Charles na infância, no filme Ray, de 2004. E ele tinha tudo para ser um ator de sucesso. Mas, por algum motivo, depois do seriado, as coisas não aconteceram como ele planejou. Ele participou de uma produção ali, outra aqui, mas em 2012, ele entrou para o elenco da novela norte-americana General Hospital, onde atuou até 2018 e foi indicado para ganhar muitos prêmios. Depois, ele até voltou a atuar em algumas produções, mas nada de muito destaque. O melhor amigo de Chris, Greg, foi vivido por Vincent Martella. Um fato curioso é que Vincent trabalhava como dublador enquanto estava gravando os episódios da série. Em 2007, pouco depois do início de Todo Mundo Odeia o Chris, ele passou a dublar um personagem marcante, o Phineas, da animação Phineas e Ferb. Além disso, ele também viveu um personagem no seriado The Walking Dead, mas durou apenas alguns episódios da quarta temporada. Pois se ele tivesse sobrevivido, mais alguns episódios, iria encontrar Chris no seriado. Brincadeiras à parte, eu digo isso porque Tyler James Williams, o ator que viveu Chris, também teve uma breve participação em The Walking Dead. Só que convenhamos que Tyler teve bem mais sucesso do que a maioria do elenco do seriado. Até porque ele interpretava o personagem principal. Ele esteve em Todo Mundo Odeia o Chris dos 13 aos 17 anos. Depois, em 2009, ele estrelou o filme Cara a Gente Branca e Detroit em Rebelião. Mas ele parece ter focado mais na televisão. Atuou em Go On, no seriado Criminal Minds e seu papel mais recente foi em The Waring Ear. E apesar do seriado ter feito muito sucesso no Brasil, a relação de Tyler com os brasileiros não é muito boa. Muita gente o persegue nas redes sociais, postando uma enxurrada de comentários com frases da série em suas publicações. Tyler já até fez um vídeo pedindo para o público parar. Mas o que tudo indica, isso só incentivou os brasileiros a comentarem mais. Ô pessoal, dá um tempo pra ele. Quanto a Travis Florey, o caruso valentão do colégio que fazia piadas racistas para a Cris, ele também não decolou na carreira como ator. E por sinal, ele está bem diferente do garotinho cheinho e ruivo do seriado. Ele participou de Quase Irmãos, de 2008, mas depois resolveu que iria ter uma vida mais tranquila no interior da Califórnia. Sua última aparição foi em Little Boy, Além do Impossível, como figurante. Já Terry Crills, que interpretava Julius, talvez eu nem preciso comentar o quanto sucesso ele ainda faz. Ele já era famoso antes mesmo de estrelar no seriado. E depois de Todo Mundo Odeia o Cris, as coisas ficaram ainda melhores. O curioso é que Terry era jogador de futebol americano e profissional e a carreira como ator veio só depois de se aposentar como jogador. Quer saber algumas das grandes produções em que Terry participou? As Branquelas, em 2004. Idiocracia, em 2006. Exterminador do Futuro, A Salvação, em 2009. E mais recentemente, ele atuou em Deadpool, Desculpe Te Incomodar e Os Mercenários. E esses são apenas alguns filmes em que ele participou, pois Terry mantém uma grande ligação com a televisão. Além de Todo Mundo Odeia o Cris, ele fez sucesso em outros seriados, como Brooklyn Nine-Nine, onde atualmente atua como um sargento. Mas ele também se aventurou em outros negócios. Terry criou sua própria marca de cadeiras, dublou personagens em games e até atuou em um clipe do cantor Kendrick Lamar. Ah, ele também virou estrela dos comerciais do desodorante Old Spice. Por fim, meus caros amigos, eu quero falar por onde anda o verdadeiro Cris, ou melhor, o Cris Rock. Como eu disse anteriormente, era ele quem narrava as aventuras do Cris no seriado. Além de ter descrito de maneira humorada eventos que aconteceram ao longo da sua vida. Mas Cris Rock já era famoso antes mesmo do seriado. Ele fazia stand-up, mas também tinha atuado em filmes como Um Pobretão na Casa Branca, Golpe Baixo e como dublador em Madagascar. Após o seriado, que teve fim em 2009, ele passou a atuar na franquia Gente Grande, estrelando ao lado de Adam Sandler e como diretor do filme No Auge da Fama. Atualmente, com 56 anos de idade, ele está envolvido em outras produções, como Meu Nome é Dolemite, Espiral, O Legado dos Jogos Mortais e Fargo. E aí, gostaram de ver como estão os atores do elenco principal de Todo Mundo Odeia o Cris? Apesar do nome, eu sei que muitos dos nossos inscritos simplesmente amam a série. Por isso, eu quero saber de vocês se tem alguma outra sugestão de tema sobre seriados inesquecíveis. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo, hein? Por hoje é isso, nos vemos em breve e um grande abraço. Até mais, tchau!